Nelson, a homenagem... Isso pra mim já é o rapicho. Eu fiquei o ano passado inteiro participando do evento do Centenário, que na verdade foi o ano passado. Eu fiz várias palestras, debates, mesas reformas, leitura de toda a obra do Nelson do César de São Paulo e estou atuando em duas peças dele, a Aparecida e o Boca de Ouro. Então, eu nem sei mais o que falar de Nelson. Como diz o Nelson e o filho dele, o velho que me acompanha, ele deve gostar muito de mim. O Nelson é sempre o principal, o escritor mais importante da dramaturgia brasileira. E eu fiz, eu fiquei muito conhecendo os filmes dele. E na verdade, eu tinha entrevistado o Nelson no cinema. Só o fiz no ano passado com a Pagena do Centenário. E eu continuo achando que ele é um rico obrigatório nas universidades, onde as pessoas querem estudar literatura, no dia a dia a dia, pela grandeza e importância dele no cenário cultural brasileiro. Fala um pouquinho do cinema do Brasil. Você que vem do cinema já de um bom tempo, como é proteger a mudança, melhor, pior, como é que está hoje? Há mais produções, mas, todavia, a gente não tem distribuição dos filmes brasileiros. A gente ainda tem a grande maior parte do cinema brasileiro ocupado pelas salas de hoje. Então, eu prefiro e não preferência ao cinema americano. E isso é uma questão legal, que, na verdade, o Brasil tem que corrigir essa história. Porque o cinema americano não precisa dos nossos favores. Obrigada. Mas a gente precisa dos distribuidores que votem os nossos filmes nas telas. Nós temos poucas telas em relação ao tamanho do Brasil. Tem muitas coisas estruturais a serem discutidas, mas eu acho que não existe um interesse político de discutir as questões focais. Porque os americanos são realmente muito fortes, muito determinados na ocupação do seu espaço aqui, que é um mercado fantástico. Eu acho que o cinema cresceu, mas poderia crescer muito mais. E há muitas produções, mas também, hoje em dia, os que têm ocupado os espaços policiais são produções que, na verdade, fazem televisão para o cinema. E eu acho que é muito importante esvalorizar a linguagem de cinema para o cinema. Há muitas vezes. É o que eu poderia dizer. Tá. Só para encerrar, para a Secretaria de Jurídica do Júlio, você já viu a Porto de Galê uma vez? Já deu para conhecer bem o que acha? Olha aqui, eu já estou toda vestida de Porto de Galinhas. Eu adoro esse trabalho do Cartos de Jurídica, que eu conheci em fevereiro, porém, mas eu só vi em poucos dias. É uma primeira vez, na segunda apetitão. Eu quero fazer um plano de vinho. Muitos dias. Pelo menos uma semana, dez dias. Eu tenho uma série de coisas que eu quero conhecer e fazer. Eu quero ir para as Cachoeiras em Bonito. Eu quero explorar turisticamente a região. Eu adoro mergulhar. Eu não vou conseguir mergulhar dessa vez. Mas eu voltarei. Se Deus fizesse, se eu tiver essa oportunidade, eu vou voltar. Quem sabe eu não te configure aqui mesmo. Ok. Obrigada.